Traumas Produções Redes Produz Os papas gostam As crianças adoram Da 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 estampa do talento Redes é campeão Império de Roma César Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Namorar com uma boneca Cantar com uma boneca Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Namorar com uma boneca Cantar com uma boneca Quem sem dinheiro nota-se Tentei que fui naquela casa Gostei da caça Um gacho na peça com quem manda um puto Eu vi a Barbie e outras boneca Todas gostosa bem fresca Elokis e a Nautina Sintereira puxa sabrina Outras tem outro ministério Aqui possam com o império O que essa e puxa fazem mesmo Na camela e voa o mesmo Reborda o mesmo Aqui você gasta de mel Que era cansado eu retirei a aliança É tanto conforto que o bumbum dela dança Eu quero separação Por favor não paração Com essa cintura Eu acho que estou a gostar da motivação Com a moragem aqui E agora e tudo na Roma Cesar! Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Namorar com uma boneca Cantar com uma boneca Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Namorar com uma boneca Cantar com uma boneca Chego boiado num bair Rambo a amiga sem mão Quando estou na minha boneca Ela sempre sopa no cadeirão Nosso novo não tem limite Água para banhar na suíte Com este corpo com essa bunda Como é que eu não arranjo as segundas? Só tem pensar nos borrachos Vim com todo blusas Mas com ela gosta de desafio Juro que eu não dou toque tipo trio Só de um lado Gosto o dano espeto Quanto a desaparece é outro Eu rompo um bugado Como sou chefe de família Vou gerir a situação E como diz o taxista Todos comem Pare do marroma Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Namorar com uma boneca Cantar com uma boneca Bobada na casa das moneta Bobada na casa das moneta Namorar com uma boneca Cantar com uma boneca Eu até não gostava dessa casa Minha mulher é que é culpada Sempre com viado sano Encontrava com uma na boca A jogava a tota O bico bechojo Loisa na porta E eu, GASH Isso é trabalho de Pra uma produções DJ Telepi Chorote vai Lávio Costa Cê viu sua arrogante Ossi Pleia Mishaki Produções Ossi Messi Luiz Cadeia Manning Rádio Luana Rádio Cazega Muvulha o filme Que é nóis Com todos eles Só pra tudo da lenda Traumas Produções Redis Produz Separada Amigas Feliz Que ele